Salve, salve, gurizada do nosso canal, canal que está bombando no seu YouTube, canal que está trazendo as últimas informações sempre do Inter, com descontração, bom humor, tem lives aí que o Marteus Martins faz diariamente, de segunda a segunda, então eu peço que você continue prestigiando o nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o link, né, e dê o seu like, deixe o seu seguir, para que a gente possa continuar trazendo informação de primeira sobre o Internacional. Não esqueça do ativo, está querendo um suplemento alimentar que te deixe novo, revigorado, com disposição para tudo? Ativo, eu disse ativo. Pessoal, vamos conversar neste like, neste vídeo hoje, já peço desculpas, estou gravando em um hotel aqui no Rio, a qualidade não é das melhores em função desta viagem, mas, é claro, sempre tentando trazer para vocês um conteúdo diferente, exclusivo e opinativo, que é o que se propõe o canal, né, e hoje eu vou trazer a informação sobre o time que o Cacique Medina está treinando, com surpresas e novidades, e nós vamos falar deste time, eu quero a opinião de vocês, quero saber o que vocês estão achando deste time, e vou opinar também, mas antes, quero dar os créditos de quem traz esta informação com exclusividade aqui para vocês no canal e nas suas redes sociais. É o pessoal competente, o pessoal que faz um belo trabalho de Inter, do Revista Colorado, o Revista Colorado é o dono desta informação, de qual time o técnico Cacique Medina está treinando durante esta pré-temporada que o Inter está realizando no estádio Peiracil. Sem mais delongas, vamos lá, o técnico Cacique Medina vem treinando uma formação diferente neste início de temporada, e o time do Inter que está sendo testado por Cacique Medina tem Daniel, né, que não é novidade, já vem atuando, só não atuou no final do ano passado, em função de uma lesão lombar que teve o Daniel. Heitor, que é o nosso lateral direito, né, depois da saída do Sarávia, deve ganhar a oportunidade de titularidade, né, o Heitor. O Inter não vai ao mercado, já não tem, mas não foi ao mercado durante o período de contratação, mostrando que o Heitor, de fato, vai ganhar oportunidade, vai ganhar sequência nesse time do técnico Cacique Medina. Na zaga, Bruno Mendes e Vitor Cuesta, né, o Bruno Mendes, uruguaio, que chegou aí, tomou conta do recado, foi dono do pedaço, foi um dos melhores zagueiros do Inter na temporada passada, suprindo também algumas dificuldades que o Vitor Cuesta tinha, né, ele, às vezes, fazia aquela jogada de proteção ao Vitor Cuesta, que deixava um pouco a desejar em alguns aspectos, em especial na bola longa, na bola aérea, né. E o Moisés, que o Inter está adquirindo, vai ficar até 2023, até 2025 no Internacional, um contrato de mais três anos aí. Na meia cancha, Rodrigo Dourado e Edenilson, portanto, só dois volantes o técnico Cacique Medina vai usar, uma vez que Dourado e Edenilson serão os volantes do Inter para a próxima temporada. E na sequência do meio campo, duas novidades, o Bosquilha, que não foi aproveitado por nenhum técnico aqui, que, na verdade, o Kudê aproveitou bastante o Bosquilha, depois ele se machucou e não voltou no mesmo tom, né. E o Maurício, que é um jogador rápido, promissor, um meio campista que tem talento, né, e que vai fazer essa dupla de meio campo com o Bosquilha. Eu acho que acerta o Cacique Medina. O Inter, por muito, não teve essa ligação do meio campo com ataque, por algum tempo foi só balão para frente. E agora o Inter tem esses dois homens aí, de ligação, que eu acho que pode dar samba, sim. E na frente, Tyson e Yuri Alberto, né. Tyson com um homem mais de extrema, e o Yuri Alberto mais central, velocidade com posição, né. Velocidade do Tyson e posicionamento do Yuri Alberto. Também julgo que possa dar certo esta dupla final de ataque. Na verdade, esse quarteto final, dois homens no meio campo e dois homens no ataque. Então, o Internacional, que o Cacique Medina vem trabalhando, tem Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Bosquilha e Maurício. Tyson e Yuri Alberto, a informação, sempre deixando claro, é dos guris do Revista Colorado. E esta formação que o Inter vem trabalhando na pré-temporada, é uma formação que me agrada, sim, senhor. E eu acho que pode dar bom resultado, pode dar samba. Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários, tá bom? Um abraço e a qualquer momento voltamos com mais informações do Colorado.